Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Todo final da semana, sexta-feira, nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento os assuntos mais relevantes da semana. Sempre bom lembrar que a gente tem o Schwartz saindo direto, comentando real-time, na hora que acontece, as coisas mais relevantes que eu vejo, de vários ativos, aí eu acabo explorando muito mais, e a abertura de mercado todo dia de manhã, com meio que um resuminho do que tem acontecido dia após dia, antes do mercado abrir. Aqui a gente tem um aprofundamento nas coisas que são mais relevantes, efetivamente. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente encontra os links para quem quiser aprofundar um pouco mais, até porque no final tem podcast, e aí o link ajuda justamente a encontrar os podcasts. Sempre bom começar com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente viu o Millet sendo eleito no domingo, na Argentina. Foi comentado a fundo aqui várias vezes já o como para a gente para o portfólio pouco relevante, o máximo que pode ter ali na operação que é mais vinculada com a Minerva de forma positiva, não negativa. A gente vê já a FMI e China dizendo que está pronto para trabalhar com o Millet. Ele, que tinha toda uma retórica mais agressiva já, dizendo que o Lula seria bem recebido lá. Conversou com a China, agradeceu a carta que ele recebeu do Xi Jinping. Falou com o Papa que ele tinha ofendido de forma mais agressiva. Ou seja, retórica é uma coisa, o que efetivamente se pratica é outra completamente diferente. Desemprego aqui no Brasil caindo de 8% para 7,7% trimestre contra trimestre, caindo do segundo trimestre para o terceiro trimestre desse ano. A gente vê ali muito mais um movimento de resiliência com alguma redução em alguns estados, mas em geral é estabilidade para direcionamento de redução na qualidade do emprego. De qualquer forma, não deixa de ser uma demonstração de que a gente tem um mercado de trabalho resiliente aqui no Brasil, que deve... É um indicativo de que a gente não deva descambar para uma economia mais negativa aqui dentro do país. O que eu vejo como alinhado com o que a gente vem falando, certo? A contínua inflexão do macro, juros pressionado com uma política monetária mais apertada, mas ainda assim não afetando agressivamente de forma muito negativa a economia. Os índices que têm vindo ali um delta negativo do IBCBR mostram justamente algum efeito na economia dessa política monetária mais apertada e que deve muito possivelmente estimular a manutenção ou aumento da redução contínua dos juros. O risco Brasil atingindo 155 pontos, menor nível desde fevereiro de 2021. Então, novamente, mais uma aí, muito mais da percepção do mercado com relação ao Brasil, mas a gente vê uma melhoria contínua desse indicativo ali de percepção. O Lula decidindo vetar integralmente o projeto que prorroga a desoneração de 17 setores. Essa desoneração não é bem desoneração. É basicamente a tributação nesse momento é feita em cima do faturamento e não em cima da folha de pagamento. A ideia é justamente passar a fazer em cima da folha de pagamento, o que não é uma ideia economicamente muito sábia. Você está escolhendo onerar a empregabilidade ao invés de escolher onerar o faturamento, ou seja, o ganho de fato monetário das empresas, mas volta a reforçar. A ideia toda que se fala ali, que o Lula fala de economia, que eu vou fazer o Enem para a economia, é esse tipo de coisa que ia ajudar se soubesse a economia. E a gente tem ali uma disposição especialmente levantada pela frente do empreendedorismo parlamentar, frente parlamentar do empreendedorismo, de tentar, já estão ali, o Lira ficou desconfortável com isso, os setores obviamente ficaram desconfortáveis, e tem uma quantidade considerável de parlamentares que também não gostou desse movimento. É possível que a gente tenha engatilhado uma derrota para o governo com mais um veto sendo derrubado. Já foi feito antes, não teria por que não ser feito agora, especialmente porque a ideia não parece ser a melhor para controle fiscal. E aí tem todo um argumento aí de, ah, reclamam que o Lula, a Gleis especialmente, reclamam que o Lula não controla o fiscal, e aí quando ele faz, quando ele vai controlar o fiscal, ninguém gosta. Não, tem jeitos e jeitos de controlar o fiscal, esse é um jeito imbecil. O Lula indicando quatro nomes ali para o CAD, o que justamente a gente já tinha comentado antes, mas agora oficialmente, completando o colegiado ali do Conselho, e liberando eles para efetivamente fazerem julgamento e voto ali, o que libera para a Minerva o andamento do processo, da compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig. Indo para os ativos que não estão no portfólio, a gente viu Minas Gerais enviando ofício para a Semig e para a Copasa sobre a federalização, que foi comentado e que já tem ali meio que o ok informal do Zema, o governador de Minas Gerais. Então, Semig e Copasa possivelmente vão para debaixo do guarda-chuva ali do governo federal, o que na minha visão ali atrapalha consideravelmente a possibilidade de qualquer nível de privatização das duas operações. A Petrobras com o plano de investimento solto de 2024 para 2028, cinco anos. O último plano de cinco anos vinha ali 30%, esse daqui tem 30%, 30% aproximadamente a mais de gasto, de investimento, como vocês quiserem chamar, do que o anterior, o que mostra ali uma disposição justamente na minha visão, dado a ingerência contínua ali do governo, mostra uma disposição de uso da Petrobras, a gente viu isso com a divulgação, por exemplo, do PAC, onde a Petrobras é responsável por um pedaço considerável 12 investimentos do plano de aceleração de crescimento, o 30º plano de aceleração de crescimento, mostra ali a disposição do governo de usar a Petrobras como braço de política pública. O que é dentro do esperado, a gente comentou aqui nas análises isso consistentemente. A mudança de presidente do Bradesco veio de supetão, não esperada por ninguém, imagina eu, e não vejo como problema de problemática, mas acho que tem um oba-oba muito grande em cima de mudou, agora vai para frente, dado que o problema do Bradesco é muito mais vinculado à carteira de crédito, que não é algo que se resolve com mudança de presidente, aquilo ali tem que, o giro da carteira de crédito que faz com que aquilo ali efetivamente seja resolvido, quando tem a maturação dos empréstimos e a entrada de empréstimos novos que tem, supondo a melhor qualidade, que eles estavam com alguma dificuldade de ter uma melhor qualidade nas novas safras, então assim, acho que é um oba-oba exagerado com relação à mudança de presidente. Se fosse uma questão de tomada de decisão estratégica, eu entendo, mas não é o caso, é o caso de modelagem de crédito e justamente as escolhas anteriormente terem sido feitas com relação a empréstimo, que agora estão custando ali para a operação. Então não vejo muita mudança aqui não. Indo para os ativos do portfólio, a gente tem casos do Bahia com a SEP rebaixando em alguns degraus ali, a nota de crédito, isso muito causado pela sujeira no operacional financeiro desse trimestre, que foi dada justamente provavelmente por uma corrida mais rápida para atacar as questões que eles tinham na reestruturação. Eu vejo isso aqui melhorando no médio e longo prazo, porque esse resultado pontual não é provavelmente algo que você pode expandir para médio e longo prazo e considerar aquilo dali como sendo a nova realidade da operação. Então acho que à medida que a gente tem no próximo trimestre algum efeito ainda dessa alteração rápida ali no aumento da velocidade da reestruturação e que a gente comece a ver obviamente um horizonte como ele iria dado que o mais grosso do trabalho foi feito agora, a gente deve começar a ver justamente isso aqui arrefecer. Com relação a efeitos aqui no que tange de Covenant, eu estou aguardando justamente se houver algo assim, algum tipo de manifestação pela parte da diretoria financeira da empresa, porque não tem simplesmente como saber cada minúcia de cada contrato de empréstimo, mas assim, a operação, a tese de investimento continua sendo exatamente a mesma que da análise do terceiro trimestre. Isso porque a mudança de rating pode vir, se for mantida a longo prazo, pode vir a encarecer tomada de capital médio e longo prazo, a gente está fazendo um movimento justamente no contrário de reduzir a necessidade de capital de terceiros, mas assim, não afeta a entrada de cliente na loja, não afeta faturamento, venda, plano de reestruturação, nem nada disso. Então, é a tese que segue como comentado no vídeo que está no canal do terceiro trimestre. Passando aos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times com um repórter que foi liberado, um grupo de repórter que foi liberado a entrar em Gaza, um deles do New York Times, então, A Reporter's Journey into Gaza. Na sequência, a gente tem o The Journal do New York Times, do The Wall Street Journal, desculpa, falando sobre o efeito transformacional dos drones desses que a gente tem, que compram em loja mesmo, DJI, drone comercial, normal, transformando o campo de batalha, então, Cheap Drones Are Transforming the Battlefield. Na sequência, a gente tem a Tectonic, que é um episódio, são séries de podcast que vem do FT, do Financial Times, de tempos em tempos, com um tema com relação a tecnologia diferente, esse Tectonic falando sobre AI. Então, aqui é o primeiro, se não me engano, é o primeiro e o segundo episódio da série, mas dá para pegar a série toda no lugar que você usa para ouvir podcast sem nenhuma dificuldade. Esse episódio especificamente é Super Intelligent AI, The Doomers, falando justamente da galera que acredita que inteligência artificial vai levar a gente para um buraco, para extinção. um episódio do What's Your Problem da Pushkin, que é muito, simplesmente muito, muito, muito positivo, está falando sobre um cara que hoje é responsável por um pedaço do governo americano que está lá só para financiar projetos que visam a melhoria da infraestrutura elétrica americana, justamente reduzindo mudanças ali, evitando mudança climática. E aí ele fala, um dos pontos que eu achei bem interessante que ele fala, eu comentei algumas lives atrás numa pergunta do Filipão sobre a questão de que eu vejo o hidrogênio muito mais como storage, como estocagem de energia e ele comenta aqui que um dos projetos que eles estão financiando são duas minas de sal enormes onde eles conseguem estocar hidrogênio numa quantidade que daria para alimentar energeticamente o estado da Califórnia inteiro por um dia. Então, esse é o nível do quanto esse tipo de hidrogênio como estoque faz diferença na sustentabilidade da infraestrutura energética. Mais do que isso, ele comenta outros pontos que eu achei bem interessante também de como a gente tem em agricultura, estoque, estocagem é algo que é natural do processo. A gente tem estocagem como algo natural do processo em tudo quanto é coisa. Energia é basicamente hidrelétrica, só que você consegue jogar água de volta para cima e reutilizar e trabalhar com estocagem, mas o resto o campo ali de energia ou energia elétrica a gente trabalha com muito pouca estocagem e isso daí descasa justamente essa compreensão não bate. A gente entende que isso é necessário para tudo quanto é setor para a energia a gente trabalha de um jeito meio descasado com a realidade sempre dependendo de termo elétrica na hora que precisa e por aí vai. Tudo que tem que trabalhar muito engatadinho com subutilização de transmissão de energia e por aí vai. Ele aborda vários campos é bem interessante. E por último aqui para a galera que é nerd o Adlotz da Bloomberg com uma entrevista com o criador do Magic o jogo de cartas Magic the Gathering comentando ali vários assuntos com relação a jogo como eles veem a parte econômica do jogo porque tem toda uma parte econômica bem aprofundada do Magic eu jogava acho ótimo muito divertido e por aí vai não tem mais tempo obviamente eu estou aqui sexta-feira falando com vocês mas basicamente isso tá galera então por hoje ficamos por aqui quem precisar de mim estou sempre no Instagram só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre tirando dúvida não arroba este com sim vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe um grande beijo a todo mundo e esse final de semana justamente seguindo aquela ordem do Análises Cup a gente tem aí as várias análises que serão divulgadas durante o final de semana no canal um beijo enorme para todo mundo bom final de semana valeu galera beijão bom final de semana